E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um grande vídeo, uma grande polêmica da internet. Aqui pra vocês, olha só, Zezé de Camargo passa mal e vai parar no hospital. Depois de realizar alguns exames, cantor se apresentou no domingo em Ribeirão de Pombal, na Bahia. Zezé de Camargo passou mal durante a gravação de um comercial, ainda na última sexta-feira, e acabou optando por ir até o hospital. Durante conversa com a reportagem de um site de celebridades, a assessoria de imprensa do artista contou que ele realizou alguns exames, que deram normais, e foi liberado na quinta-feira. Ele já havia se sentido um pouco mal. Já no domingo, o artista se apresentou na Bahia, após o show de sábado, no Paraguai, ter sido adiado. Nessa segunda-feira, Zezé retornou para sua casa, e parece estar se sentindo melhor, após o ocorrido da última semana. Olha aí galerinha, uma informação importante pra vocês, aonde o Zezé de Camargo passou mal, hein? E você, o que pensa desse artista? Deixa o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!